Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e nós começamos, é claro, sempre mostrando a produção pra vocês e a minha produção hoje é da Antonieta Casual Fashion gente, olhem o que é essa camisa aqui, romântica, feminina ela tem essa manga aqui, super diferenciada e pra fazer um contraponto com ela, eu coloquei uma calça skinny e esse cuturno bárbaro aqui, bem pesado, da boa samaritana como vocês podem ver, ele é vazado, ele tem um salto bloco, é super confortável e pra fechar com chave de ouro, essa bolsa brinjela de pirarucu do Pedro Toigo Atelier que é linda, ó e que eu acho que ela tira toda a nossa produção do óbvio não saiam daí, porque o Feminíssimo está recém começando e tem muita coisa legal por aí